É isso gente, agora eu entendi por que que a minha live tava caindo. Aconteceu algum problema, eu tenho uma chamadinha do curtir e não curtir, com musiquinha. Da outra vez, toda vez que eu botava a chamadinha, derrubava a live. Então é o problema, tá com algum problema, não vou poder usar mais ou vou ter que fazer uma nova. De qualquer maneira, vamos para o curtir e não curtir. Sem música, tá? Faz de conta que tá... Não, caiu. Faz de conta que tá tocando música, tá? Galera, vamos dar curtir e não curtir da semana. Semana passada não fiz por conta da live especial do clone. E o meu curtir vai para essa série que virou um fenômeno mundial, Round 6. Uma série que está pertíssimo de bater Bridget Orton como a série mais vista da Netflix no mundo. No mundo, a série oriental, ela já é a mais vista. Mas agora ela vai ser a série de qualquer parte do mundo a mais vista. E é realmente impressionante. Quem não assistiu ainda, vai conferir na Netflix, porque é uma série que rende muito pano pra manga. Ela é surpreendente. Ela é impactante. Porque ela pega brincadeiras de infância. É um zig-zag arena melhorado e mais assustador. Ela pega brincadeira. A primeira brincadeira é batatinha frita. Um, dois, três. É... Em que quando as pessoas... 456 pessoas são selecionadas pra participar desse jogo. O jogo pode ser uma fortuna. Bilhões. Trilhões lá na Coreia. Só que eles têm uma palavra que eles não levaram ao pé da letra. Chama-se... É... Eliminados. Quando usa-se a palavra eliminado, na cabeça dele, desse participante, não levam ao pé da letra. Eles não conseguem imaginar que eliminado será exterminado. Será assassinado. E é isso que acontece. E logo nessa primeira disputa de batatinha frita, um, dois, três. Quando essa boneca fala... Batatinha frita, um, dois, três. E se vira, sem que mexe, é alvejado, impiedosamente alvejado. E a partir daí começa o terror desses personagens. O mais louco é que eles seguem minuciosamente as regras do programa. Diferente do que acontece na Fazenda, como eu vou falar já já. E a regra da Fazenda diz que se os participantes, a maioria dos participantes, decidirem sair da disputa, eles poderão sair. Acontece uma votação, a maioria, por um, decide e eles vão pra casa. Só que são todos falidos, são todos desesperados, são todos sem expectativas, são todas pessoas no limite, no limiar do desespero. E eles acabam voltando, decidindo voltar pra disputa. E aí tem mais seis provas assustadoras, aterrorizantes, pra disputar. E o programa vai despertar o que há de pior em cada um deles, em cada um de nós. Porque eles descobrem que se eles mesmos matarem os participantes, cada morte é um dinheiro acumulado. Eles podem conseguir mais rapidamente chegar na final e vencer. O Zoiú tá dizendo que deu muita gargalhada com a série. E é isso, a gente ri muito. Tem situações absurdas, tem situações aterrorizantes. Mas tem situações engraçadas, sim. Então, assim, é uma série que a gente ri, se desespera, fica com pena. Eu já tracei algumas possibilidades, teorias. Por exemplo, vai ter uma segunda temporada, já ficou claro, no último episódio. E eu acho que aquele velhinho, que é o competidor número um, é pai do competidor 456. Porque são muitas coincidências, né? Ele morava numa vila parecida de onde o cara morava. A senha que o rapaz digita do aniversário dele é de alguns dias depois. E aquele dia era dia 24. E o velhinho fala, ai, meu filho, faria aniversário daqui a alguns dias. Tem várias dicas que eles dão lá, de que aquele velhinho é, na verdade, o pai do protagonista. É claro que eu não vou falar que tem muita coisa que vai acontecer na série. Tem muito spoiler, tem muita reviravolta. Aí o Bruninha ficou com pena do árabe. Então, assim, gente, é muito bonita, é muito engraçada, é muito emocionante, é muito eletrizante. E faz uma pensata pra gente. Será que nós estamos muito longe disso na vida real? Será que a gente ficar salivando em frente à TV, vendo uma carnificina emocional e psicológica que aconteceu no Big Brother Brasil e que acontece hoje na Fazenda? Será que daqui a alguns anos a loucura vai ser tão grande que a gente não estará assistindo um reality show em que as pessoas são assassinadas? Ou que as pessoas assinam alguma autorização que elas podem correr risco de morte? Será que estamos tão longe disso? Será que a gente está tão longe do que acontecia nas arenas romanas? Em que os gladiadores se matavam? Não sei, porque eu descobri, graças aos reality shows, que eu não sou time treta. É claro que eu gosto de confusão. É claro que eu gosto de babado. É claro que eu gosto de gritaria. Mas eu gosto de conteúdo. Eu gosto de dinâmicas boas. E isso faz fazer parte também do não curtir, que eu vou falar agora já. Então, assim, curti demais a trilha sonora, o roteiro, os atores. O ator principal de Round 6, ele não tinha Instagram. Ele fez o Instagram em 14 horas. Ele ganhou 1 milhão e 400 mil seguidores. Agora, nem sei quanto que ele tem. Eu vou até ver aqui. Mas ele ganhou em 14 horas, gente. 14 horas. Como é que é? É from... From... Underline... Ele já tem 3 milhões de seguidores. O arroba dele é arroba. From... D-F-O-R-M Underline J-J-L-E-E Ele fez semana passada. Em 14 horas, ele teve 1 milhão e 400 mil seguidores. Agora, ele já está com 3 milhões. E ele só postou essa quantidade de fotos. É uma coisa... É um fenômeno absolutamente inacreditável, o Jung Lai Lee. Então, assim, adorei Round 6 e que venha a próxima temporada. Marcos Michalak, seu lindo! Está hoje na Paraíba? Onde é que tu está, meu filho? Que bom te ver aqui. E vamos falar agora do que eu não curti. E o que eu não curti, para variar, chama-se A Fazenda 13. Mas é do programa, Jorge, que você não curtiu? Não, não é exatamente o programa. O programa eu acho tóxico. O programa é... É complicado. Não o programa, mas os participantes. Mas eu vou falar especificamente desse momento. É... O rico é um escroto. O rico é um escroto. Ele tinha alguma necessidade de jogar café fora? É óbvio que não tinha. O babacão do Vitor Pecorário precisava jogar iogurte e leite na cabeça dele? Também não precisava. Essa briga deixou as pessoas animadas? Eu acredito que não é deixado. Eu fiquei constrangido. Eu fiquei... É... Desanimado. Porque você vê uma briga de que a um compasso da violência não pode ter graça. E essa criatura apagada, esse rapaz chamado Dinho, que na dinâmica anterior à eliminação da Érica foi apontado por duas participantes como a planta da edição, como a pessoa que não se mostra, já tinha dado aquele vexame com o nego do Borel lá na baia. Ele, mais uma vez, a ficha caiu e ele falou, vou ter que aparecer. E aí bancou o galinho de briga, botou o braço para frente e ficou fazendo ameaças para o rico. Ficou dizendo que aqui eu não posso te bater, mas lá fora eu posso te bater. E o que o rico devia ter dito, então você bate lá fora, o babacão, o galinho de briga, você bate lá fora, que eu vou adorar apanhar de você e depois ver sua fotinha na prisão sendo detido, porque eu vou sair dali direto para a polícia para te denunciar e eu vou fazer questão de ver depois o Léo Dias, a Fabiola, a Fábio Oliveira, botando a sua carinha ali sendo detido. Agora, o pior de tudo é exatamente o que a Jéssica falou. Ele simplesmente botou o pé na frente do rico. Ele deu uma peitada no rico. E isso chama-se agressão. A regra do programa é muito clara, Rodrigo Carelli. Qualquer atitude de uma pessoa que possa causar um dano à integridade física do outro é passível de expulsão. Não é necessário que ele tivesse caído. Não é necessário que ele tivesse batido com a cara no chão. Mas o ato da pessoa botar um pé na frente para o outro cair é estar na regra do programa. Então, quando você tem um programa que não cumpre a própria regra que ele paga, esse programa não tem dignidade. Esse programa não pode ter a nossa atenção. Porque o que esse Rodrigo Carelli que age de acordo com a conveniência dele, que ele age de acordo que a regra é ser usada da maneira que lhe é conveniente, aí não dá para a gente acreditar. Não dá para a gente confiar. Porque a regra é, causou a ameaça de causar algum dano. Então, o Dinho tem que ser expulso. Porque ele botou o pé na frente para o outro cair. Se o outro não caiu, sorte. Mas é, houve a tentativa. Não estou defendendo de maneira nenhuma o Rico Melquiades. Não tenho simpatia para o Rico Melquiades. Não gosto de Rico Melquiades. É da Fazenda 13. Ele é insuportável. Ele é uma criatura intragável. Mas nada justifica o outro ter jogado iogurte nele. Porque o que o pai de família... E o Vitor Pecoraro, um pai de família, um ator, se dando a descer tão baixo a ponto de jogar... O outro foi destruído porque jogou o café no chão. E ele foi e jogou um litro de iogurte. Um pai... Ô, cara, e a diferença é o seguinte. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Jogar comida fora é um absurdo moral. O Rico tinha que ser punido. Vai ficar você sem comer uma semana. O Vitor tinha que ser comido. Mas não está na regra do programa que jogar comida fora é passível de expulsão. Não está. Mas está na regra que a tentativa de você provocar um dano à integridade física de alguém está na regra. Então é uma diferença muito simples entre algo que não é passível de punição com expulsão e alguma coisa que é. É simples isso. É básico. O que o Rico fez é escroto. O que o Vitor fez foi escroto. Mas não é passível de expulsão. O que o Dinho fez é. Então é simples, gente. É simples. Exatamente. Lembra da garota que foi expulsa? Qual é o Thiago Gagliasso? Lembra alguém que eu acho que deu uma bolada na cabeça e foi expulso? O chute, o empurrão que a Nádia deu... Não dá. Não dá para aceitar, gente. Vitor antes pediu desculpas para o Rico. Não me engana. É só por medo. Não. Na verdade, ninguém ali vale nada, cara. Ninguém vale nada. Porque hoje de manhã, o Rico já... Ou na festa ontem. O Rico já estava oferecendo cerveja para a Tati e dizendo que não vai votar na Tati. E o Vitor já estava fazendo cafuné na cabeça dele. Sabe? Então, assim, é simplesmente cumprir a regra que o programa estabeleceu. E o programa estabeleceu essa. Então, o Dinho tem que ser expulso. Também não pode jogar objeto, pode fazer nada. Então, assim, gente. Não curtir. Vai faltar luz. E com isso, eu me despeço de vocês. Amanhã, se não acontecer nada de extraordinário nesse programa horroroso, eu fico descansando. E, do contrário, a gente vê segunda-feira após a dinâmica lá do programa. O Pequilo não aparece. Ele não aparece. Esté não aparece. Marina não aparece. É a plantação e o mato crescendo naquele lugar. É onde um lado, gente tóxica. Do outro lado, gente apagada. É muito terrível. Gente, obrigado pela companhia de vocês. A primeira, a outra live eu vou recuperar aqui no Instagram. Eu vou postar. E logo em seguida, eu posto essa também, tá? Obrigado. Um fim de semana lislumbrante para você. Ninguém larga a mão de ninguém. Segunda-feira a gente se vê. Bom feriado, meu povo. Fui!